Este casamento e tudo o que dele deriva deve ficar sem a benção de Deus até o fim. Diz a lenda que Ludovica da Baviera, a mãe da Imperatriz Cici, proferiu esta maldição quando jogou seu buquê de noivas no dia em que se casou com seu primo Maximiliano, um homem por quem ela não estava apaixonada. Bom, na verdade não é uma lenda, sabemos quem contou essa história. Foi a neta dela, Mary Larish. Mary Larish, durante um tempo, foi a sobrinha preferida da Imperatriz Cici, mas se envolveu na morte misteriosa do príncipe Rodolfo, o seu primo, e foi repudiada e expulsa da corte. Depois de cair em desgraça, Mary Larish publicou vários livros, com suas memórias sobre a sua conhecidíssima família, com o fim de ganhar dinheiro, e rapidamente ficou famosa por inventar e fantasiar situações para vender mais livros. Não sabemos se Mary Larish inventou ou não essa história, mas o certo é que o casamento da sua avó foi muito infeliz. Você pode ver aqui neste vídeo como foi a vida da mãe da Imperatriz Cici Ludovica da Baviera. Do seu casamento, nasceram 10 filhos, dos quais 8 chegaram à idade adulta, 3 homens e 5 mulheres. E não só o casamento de Ludovica foi infeliz. A vida e o casamento dessas 5 filhas que teve foram bastante trágicos, uns mais que outros. A primeira filha, Helena Carolina, das 5, podemos dizer, com certeza, que apenas Helena, mais conhecida como Nenê, parece ter sido feliz. Amou e foi amada pelo seu esposo Maximiliano de Turning Taxis. E que grande ironia, porque foi justamente Nenê a irmã repudiada pelo Imperador Francisco José. Ela foi a escolhida para se casar com ele, mas no dia previsto para que se anunciasse esse casamento, o Imperador preferiu a sua irmã Elizabeth, a Cici, deixando Helena profundamente magoada e amargurada por esse rechaço e essa humilhação. Tempo depois, ela conheceu o amor da sua vida e se casou. Mas a boa sorte não os acompanhou durante muito tempo, e ele acabou falecendo de problemas gástricos, apenas 9 anos após o casamento. A partir daí, Helena entrou numa espiral de episódios depressivos que só foi piorando com o tempo. Você pode conhecer a história dela aqui, clicando nesse vídeo. A segunda filha, Elizabeth Amália, a famosa Cici. Cici dispensa qualquer apresentação, ainda mais neste canal, porque eu confesso que eu sou uma fã incondicional da Imperatriz Cici. Esta imperfeita e atormentada mulher, gosto de conhecer e investigar sobre a sua vida. E sim, meus amigos, todos sabemos que ao contrário do que tentaram nos vender nos filmes da década de 50, aquela princesa perfeita que vive um grande amor com o seu imperador. A vida dela esteve muito longe de ser perfeita. E eu deixo aqui o link com uma playlist com vários vídeos dedicados a ela aqui do canal. Passaremos agora à última filha, Sofia Charlotte. Ela era a mais nova de todas as meninas e também teve uma vida muito atormentada, desde problemas depressivos, internações e manicômios com tratamento de choques, um matrimônio infeliz, amantes. Até o momento em que ela desesperadamente procura paz interior na religião e se dedica por completo à caridade. Mas se encontrou com uma morte de forma tremendamente dolorosa e trágica. Enquanto ela participava ativamente no Bazar da Caridade em Paris, para arrecadar fundos para pessoas necessitadas, aconteceu um terrível incêndio. E Sofia Charlotte, junto com outras 129 pessoas, foram devoradas pelas chamas. Se você também quiser mais detalhes sobre ela, é só clicar aqui neste link sobre a vida de Sofia Charlotte. Agora, só resta falar sobre Maria Sofia e Mathilde, duas irmãs que eram muito unidas e muito parecidas. O vídeo de hoje está dedicado a elas. Maria Sofia nasceu em 4 de outubro de 1841, no Palácio de Possenhofen, na Alemanha. Ela era a sexta filha do Duque Maximiliano e da Duquesa Ludovica da Baviera, sua esposa. Sua infância e juventude transcorreram felizes, crescendo junto com seus irmãos em um ambiente tranquilo e natural. Maria Sofia tinha um bom relacionamento com seus irmãos, especialmente com a sua irmã Mathilde. Apesar do casamento de seus pais serem felizes, as crianças desfrutaram de uma infância sob a supervisão mais relaxada de sua mãe, a Duquesa Ludovica, que lhes permitia muita liberdade. O seu pai estava mais ausente, não participou muito na criação das crianças, mas, ocasionalmente, as levava em excursões pela natureza e se divertia com elas. Em 1854, algo extraordinário aconteceu naquela família, que pertencia à nobreza, mas eles não desempenhavam funções na corte. A irmã de Maria Sofia, 4 anos mais velha do que ela, Elizabeth, mais conhecida como Cici, casou-se com o imperador Francisco José I da Áustria. Isso, em seguida, aumentou a visibilidade das irmãs no mercado dos casamentos reais, e sua mãe começou a procurar os melhores partidos para suas outras filhas não casadas. Um dia, o príncipe Francisco das Duas Cecílias pediu a mão de Maria Sofia em casamento. Esse casamento prometia ser muito vantajoso e poderia forjar alianças significativas para ambas casas reais. A proposta foi aceita e o compromisso formalizado em 22 de dezembro de 1858. Maria Sofia teve pouco tempo para aprender italiano e a história do reino. À época, ela tinha 16 anos e se esforçou para aprender pelo menos o básico. Em 8 de janeiro de 1859, o casamento por procuração foi realizado em Munique, na Baviera. E depois, ela partiu em sua jornada em direção a terras italianas. Em sua viagem, ela visitou a sua irmã Cici em Viena, antes de chegar na Itália. De lá, ela seguiu para o seu destino final, onde foi recebida por seu sogro, o rei Fernando II das Duas Cecílias. Este homem já se encontrava gravemente doente. Também foi recebida pela mulher dele, Maria Tereza da Áustria, e o seu marido, o príncipe Francisco. Logo de cara, Maria Sofia notou que aquele retrato que havia recebido dele tinha sido muito retocado, pois não se parecia em nada ao seu marido. Como era de esperar, ela ficou muito decepcionada. Mesmo assim, um segundo casamento com os noivos presentes foi realizado em 3 de fevereiro de 1859, em Bari. Maria Sofia, com 17 anos na época, era uma jovem muito bonita e atraente. Diferente do seu novo marido, o casal não tentou muito se aproximar e se distanciou logo no começo. A barreira do idioma e as diferenças culturais complicaram ainda mais a situação. Além disso, Francisco era tímido e parecia estar interessado apenas na literatura religiosa. Durante as primeiras semanas de casamento, ele tentou mudar Maria Sofia para que ela fosse mais conservadora e se adaptasse aos costumes italianos. Mas com isso, somente conseguiu com que a relação se tornasse ainda mais distante e tensa. Além disso, o casamento não foi consumado. Francisco não se atreveu a realizar essa tarefa, porque, além de ser muito tímido, sofria de fimose. Três meses após o casamento, o rei Fernando II faleceu e Francisco tornou-se o novo rei, conhecido como Francisco II das Duas Sicílias. No entanto, o seu desinteresse pelo governo permitiu que sua madrasta, a rainha viúva Maria Teresa da Áustria, tomasse o controle do reino. Maria Sofia se tornou a nova rainha consorte. Embora não tenha conseguido desfrutar plenamente da sua posição, devido às mudanças políticas na Península Itálica e à unificação italiana que estava em curso. O reino foi invadido por Giuseppe Garibaldi e o exército italiano. Maria Sofia, que sim se interessava pelo reino e as obrigações de monarca, acudiu à sua irmã, a Imperatriz Cíceo, seu marido, o Imperador Francisco José da Áustria, em busca de ajuda. Mas o exército austríaco já tinha os seus próprios conflitos. Naqueles momentos estava enfraquecido e não pôde intervir. Enquanto o exército inimigo avançava em direção a Nápoles, o rei Francisco II e Maria Sofia abandonaram a cidade para se refugiar na fortaleza de Gaeta, na costa italiana. Em Gaeta, eles resistiram aos ataques inimigos e Maria Sofia ganhou o apelido de a Rainha Guerreira, ou o anjo de Gaeta, por sua coragem. Ela incansavelmente encorajava os soldados, oferecendo-lhes sua própria comida, cuidando dos feridos e desafiando os atacantes para que se aproximassem da fortaleza e ficassem ao alcance dos canhões. Ela mostrou um forte espírito de resistência e liderança, defendendo seu reino. Quando as tropas revolucionárias finalmente tomaram Gaeta, no começo do ano de 1861, o inevitável aconteceu, o reino das duas Sicílias caiu, o rei Francisco II e a sua esposa, a rainha Maria Sofia, perderam a sua coroa. Francisco II estabeleceu um governo no exílio, na cidade de Roma, e Maria Sofia começou a viver sua vida de uma forma mais independente, desfrutando de viagens e festas. O que se comenta muito sobre ela é que ela era muito extrovertida e fumava em público, escandalizando a sociedade da época. Não estava nada satisfeita com sua vida, havia perdido seu status de rainha e o seu casamento era um autêntico desastre. Alguns historiadores garantem que o casamento demorou até nove ou dez anos em ser consumado, devido à fimose do seu esposo. E alguns rumores mais maldosos sugerem que Francisco era homossexual. Durante a sua estadia em Roma, Maria Sofia conheceu um conde belga, Armand de Lauais, com quem teve um apaixonado romance, que foi breve, mas intenso, e que acabou resultando em uma gravidez indesejável. Ao saber que estava grávida, Maria Sofia se desesperou e imediatamente buscou refúgio na sua família. No palácio de Possenhofen, foi organizado um conselho de família, onde até mesmo o rei da Baviera, Maximiliano II, participou, e no qual foi decidido que o fruto dessa gravidez seria afastado da família imediatamente após o seu nascimento, para evitar o grande escândalo que aquela infidelidade ao marido provocaria, e que resultaria no nascimento de um filho bastardo. À época, mulheres solteiras que apareciam grávidas, ou gravidezes resultantes de infidelidades, relegavam a essas mulheres e seus filhos a uma vida marginalizada e excluída, uma completa vergonha para a sociedade, e não importava quanto sangue azul elas tivessem. E Maria Sofia era prima do rei da Baviera e cunhada do imperador da Áustria, não podia jogar a honra dessas casas na lama, e foi decidido que seria guardado o mais absoluto segredo. Durante toda a sua gravidez, Maria Sofia permaneceria em terras alemãs, enclausurada. Em 24 de novembro de 1862, ela deu à luz uma menina no convento de Santa Úrsula, em Augsburg, que foi rapidamente entregue à família do pai. Maria Sofia prometeu nunca mais ver o seu amante, e que não tentaria entrar em contato com aquela criança, algo que ela cumpriu estritamente, embora tenha causado uma profunda depressão que a acompanhou pelo resto de sua vida, e que se agravou durante a sua maturidade. Algumas fontes citam que Maria Sofia teve gêmeos, duas meninas, chamadas Daisy e Viola. Dizem que a sua filha Viola faleceu ainda bebê, enquanto Daisy viveu até os oito anos e acabaria morrendo de tuberculose. Maria Sofia viu aquela menina em segredo em poucas ocasiões. Mas existe outro rumor, esse sim amplamente difundido por Mary Larish, em suas memórias sobre esse assunto. Ela afirma que a sua tia Maria Sofia deu à luz as gêmeas, chamadas Daisy e Viola. Até aqui, coincide com o rumor anterior. Mas, de acordo com a sua versão, Daisy foi entregada ao pai e faleceu de tuberculose em 1870. A outra menina recém-nascida, Viola, foi entregue ao irmão mais velho de Maria Sofia, Luiz da Baviera, que a criou como filha e lhe deu o nome de Mary. Ou seja, a própria Mary Larish seria essa filha legítima de Maria Sofia. Essa afirmação, assim como a maioria das que Mary Larish fez em suas memórias, não tem a mínima credibilidade. Entre outras coisas, porque Mary Larish nasceu em 1858, e Maria Sofia, sua tia, deu à luz em 1862, quatro anos depois. Também é muito conhecido o complexo de inferioridade real, digamos assim, que Mary Larish sofria. Porque ela também nasceu como filha legítima, fora de um casamento, fruto da relação que o seu pai Luiz teve com uma atriz, Enriqueta Mendel. Se você quer um vídeo sobre essa interessante figura, Mary Larish, é só escrever nos comentários. Eu quero um vídeo sobre Mary Larish. Depois do parto e de resolver todo aquele assunto, Maria Sofia voltou a Roma com seu marido, e confessou a ele o relacionamento extraconjugal que teve. Após uma grande discussão, Francisco acabou por entender as razões de sua esposa e a perdoou. O relacionamento entre eles melhorou significativamente, e durante esse tempo eles estiveram mais unidos que nunca. Francisco concordou em fazer uma cirurgia de fimose. E após 10 anos de casamento, finalmente, Maria Sofia engravidou do seu marido, o que foi uma grande alegria para ambos. Em 24 de dezembro de 1869, nasceu a única filha do seu casamento, a princesa Maria Cristina Pia. O nascimento dessa menina foi uma grande alegria para todos, e a sua madrinha foi a Imperatriz Cici. No entanto, aquela felicidade durou muito pouco, já que a menina faleceu 3 meses após o seu nascimento, em 1870. Nesse mesmo ano, o exército italiano ataca Roma, e obriga o ex-casal real a se exilar em outro lugar. E eles foram para Baviera, e ficaram lá por um tempo. Também passaram longos períodos na Áustria e na França. Ambos mantinham a esperança de recuperar seu reino um dia, e se reuniram com diversos generais contrários ao novo Estado italiano, durante o seu exílio. Maria Sofia continuou desfrutando de suas viagens, passando longos períodos longe do seu marido. Embora seu casamento tivesse melhorado, de certa forma, a morte de sua filha os separou novamente, e eles chegavam a passar meses sem se ver. Ela desfrutava da sua estadia em Paris, onde organizou uma pequena corte, e se interessou pela criação de cavalos de raça. Também ia com frequência à cidade de Londres, onde gostava de participar da caça à raposa. Em 1874, Maria Sofia convidou Cici para passar uma temporada na Inglaterra, onde ela se dedicava ao lazer e aos cavalos. Cici também adorava cavalos, e ali conheceu os melhores jockeys ingleses, em especial um cavaleiro escocês, de modos rudes e brusco. William George Middleton, A quem todos chamavam de Bey. Ele é reconhecido como um dos melhores cavaleiros do século XIX. Até hoje se especula se a relação de Cici com esse cavaleiro era só amizade, ou havia algo mais. E também sempre existiu o forte rumor de que Maria Sofia sempre havia sentido ciúmes de sua irmã Cici. Parece ser que ela via como tremendamente injusto o fato da Cici ser a grande e reconhecida imperatriz da Áustria, rainha da Hungria e Boêmia. Entre outros muitos títulos, apesar de que ela nunca cumpria com as suas obrigações, e nem sequer gostava de ser imperatriz. Mesmo assim, ela desfrutava de todos os privilégios. Enquanto Maria, que havia lutado ao lado dos soldados para proteger o seu reinado, estava no exílio, e já não possuía nenhum reino para chamar de seu. Os seus contemporâneos diziam que essa amargura era evidente. Maria Sofia se considerava vítima de uma injustiça, e constantemente se comparava com a sua irmã, seja na forma de vestir, no penteado, nas poses para os retratos. E o certo é que as duas irmãs eram quase idênticas fisicamente. E havia uma rivalidade entre elas, talvez não tanto por parte da Cici. Porém, Maria Sofia chegou ao ponto de espalhar comentários maliciosos sobre a amizade que Cici tinha com esse cavaleiro. Esses comentários foram feitos diretamente ao príncipe Rodolfo. E isso provocou que o jovem príncipe, à época com apenas 16 anos, desenvolvesse um ódio exagerado pelo jockey. Rodolfo já nem conseguia disfarçar sua repugnância, algo que Cici não conseguia entender. As artimanhas de Maria levaram a relação entre mãe e filho a uma forte tensão entre eles. Finalmente, a imperatriz descobriu a traição de sua irmã e ficou terrivelmente desapontada. E o relacionamento entre as irmãs acabou para sempre ali mesmo. Em 1894, o seu marido, o ex-rei Francisco II, faleceu. Mas ela continuou sua luta contra o Estado Nacional Italiano. E até se especula que participou de uma conspiração que resultou na morte do rei Humberto I da Itália, no ano de 1900. A parte da morte do seu marido, Maria Sofia também sofreu a perda de quatro dos seus irmãos durante a década de 1890. Quando a Primeira Guerra eclodiu em 1914, comenta-se que ela financiou algumas missões secretas para sabotar o exército italiano. Após o fim da guerra, ela se estabeleceu em Munique, junto com a sua irmã Matilde. Dizem que durante esses últimos anos de sua vida, ela gostava de passar muitas horas olhando pela janela do seu apartamento, observando como tudo havia mudado ao longo dos anos. Em seus últimos anos, a depressão lhe consumiu. Todos morriam ao seu redor. E ela não parava de se lembrar daquela ou aquelas meninas que ela teve que se separar à força. Finalmente, Maria Sofia faleceu em 19 de janeiro de 1925, aos 83 anos. Os seus restos mortais estão na Basílica de Santa Clara, em Nápoles, ao lado dos do seu marido. Ela nasceu em 30 de setembro de 1843 e foi a sétima filha do casal Maximiliano da Baviera e sua esposa, a duquesa Ludovica. Matilde tinha uma relação muito especial com todos os seus irmãos, mas a sua ligação mais estreita era com a sua irmã, Maria Sofia, que era apenas dois anos mais velha do que ela. Matilde foi muito querida por todos na família e foi uma criança feliz. Era apelidada carinhosamente de Spatz, que significa pardal, devido à sua natureza alegre e à sua voz aguda. Conforme ela ia crescendo, a sua mãe, a duquesa Ludovica, a sua irmã Cici e o seu cunhado, os imperadores da Áustria, começaram a procurar um pretendente adequado para Matilde. A escolha recaiu sobre o príncipe Luiz de Borbondua Sicílias, o conde de Trani, que era meio irmão do esposo da sua irmã Maria Sofia. Esse casamento fortaleceria os laços entre as famílias Wittelsbach e Borbondua Sicílias, o que era interesse do império. Matilde e Maria Sofia agora seriam irmãs e cunhadas. Em 5 de julho de 1861, Matilde, com 17 anos, trocou votos com o conde Luiz de Trani, na cidade de Munique. Pouco tempo após o casamento, o casal se mudou para Roma, onde se juntaram a Maria Sofia e o seu marido, o rei Francisco II das Duas Sicílias, que haviam perdido o trono e estavam exilados naquela cidade. E o casamento de Matilde, igual ao da sua irmã, também foi desastroso. Matilde era uma jovem alegre e cheia de vida. Se casou com um homem que era todo o contrário a ela. Luiz era um homem pouco atraente, de estatura baixa e muito magro. E isso não era o pior. Ele sofria de contínuas depressões, o que o levavam a beber muito. Vivia na esbórnia, tinha um temperamento violento e várias amantes. Matilde se sentia completamente infeliz naquele casamento. Mas teve a sorte de ter a sua querida irmã como cunhada. E as duas, vivendo em Roma, viajaram juntas pela Europa, frequentando festas e eventos sociais. Ela também escandalizou a todos, fumando em público junto a sua irmã Maria Sofia. Matilde parecia seguir os passos e as ações da irmã. E em algum momento conheceu o diplomata espanhol, Salvador Bermúdez de Castro y Diez, marquês de Lerma, com quem embarcou em um apaixonado romance. Aquele relacionamento clandestino também resultou em uma gravidez. E há relatos de que o marquês estava profundamente apaixonado por Matilde. E a considerou o grande amor da sua vida. Mas aquele romance e aquela gravidez foram mantidos no mais absoluto segredo, com Maria Sofia ajudando a irmã a ocultar a situação. Em 20 de janeiro de 1864, Matilde deu à luz uma menina, que se chamou Maria Salvadora Bermúdez Castro. No entanto, aquela criança foi enviada para ser criada pela família paterna em Brigton, na Inglaterra. E Matilde nunca mais a viu. Aquela menina recebeu o título de segunda condessa de Santa Lúcia. E se sabe que teve uma vida longa, viveu até os 81 anos de idade. Apesar da triste separação de sua filha, Matilde permaneceu casada com seu esposo e tentou reconciliar-se com ele, apesar da infelicidade contínua naquele casamento. Em 1867, o casal teve a sua única filha, Maria Tereza de Borbom e Duas Cecílias. Esse nascimento trouxe luz e alegria para a vida de Matilde. Em 1886, o marido de Matilde morreu em um aparente suicídio ao se lançar ao lago de Zug, na Suíça. Provavelmente devido aos seus sérios problemas depressivos e o alcoolismo. Existe uma grande confusão sobre a causa da morte deste homem. Outras fontes indicam que ele morreu de problemas cardíacos em um hotel em Paris. Porém, se crê que essa confusão foi para evitar um grande escândalo, já que o seu cunhado era o imperador Francisco José, e também para que ele pudesse receber um enterro digno pela igreja. Mas o fato é que poucos dias após a sua morte, o primo de Matilde, o famoso rei dos contos de fada, Luís II da Baviera, também foi encontrado morto nas águas de outro lago, em circunstâncias misteriosas. Esses dois afogamentos consecutivos tiveram um profundo impacto em Matilde. Os anos seguintes foram realmente obscuros para Matilde e toda a família, começando com a morte do seu sobrinho, Rodolfo da Áustria, o filho de sua irmã Cici, em 1889, no caso que ficou conhecido como a tragédia de Meierling. Em 1890, a sua irmã mais velha, Helena, faleceu aos 56 anos, depois de lutar contra uma longa doença que a definhou. Em 1892, ela enfrentou a perda de sua mãe, Ludovica. E no ano seguinte, em 1893, a perda do seu irmão mais novo, Maximiliano Emanuel. Em 1894, Matilde aceitou o convite de sua irmã Cici para acompanhá-la durante algumas de suas viagens. Ela aceitou, mas não ficou por muito tempo. Ela adorava sua irmã, mas não pôde aguentar o ritmo da Cici, que viajava continuamente, caminhava horas e horas e mantinha uma intensa atividade física. Em 1897, recebeu a horrível notícia da morte de sua irmã, Sophia Charlotte, durante um incêndio em Paris. E pouco mais de um ano depois, em 1898, a sua irmã Cici foi assassinada na Suíça. Tudo isso afetou muito a condessa de Trani. E mais ou menos uns 10 anos depois, em 1909, a sua única filha faleceu, provavelmente de esclerose múltipla, com apenas 42 anos de idade. Com o início da Primeira Guerra Mundial, Matilde ficou morando na Suíça, enquanto o conflito se desenrolava. Ela viu como grandes impérios caíram um por um, quando a guerra acabou. Em 1918, ela se mudou para Munique, junto à sua irmã Maria Sofia. Ambas conviveram juntas e passaram juntas os seus últimos anos de vida. No ano de 1924, Matilde sofreu um acidente e ficou com uma perna debilitada, passando por um período de reabilitação. A morte de sua irmã Maria Sofia, em janeiro de 1925, a deixou profundamente abalada. Aguentou apenas cinco meses mais. E no dia 18 de junho, faleceu aos 81 anos de idade. Ela foi enterrada num antigo cemitério, em Munique, na Alemanha. Mas os seus restos mortais foram desenterrados em 1977 e colocados em uma vala comum, porque os seus parentes pararam de pagar a manutenção daquele cemitério. A vida de Matilde foi marcada por um casamento infeliz, a perda de todos os seus entes queridos. E apesar do seu espírito alegre, ela acabou sofrendo episódios recorrentes de depressão ao longo de sua vida. Ela nunca destacou em nada especificamente. Principalmente, é lembrada por ser irmã da Imperatriz Cici, a última dos filhos do Duque Maximiliano e da Duquesa Ludovica a falecer. Transcrição e